o desafio infinito continuando a trajetória gigantesca nosso querido Thanos a gente vem para aquele capítulo que é o mais emblemático que todo mundo lembra que foi para o cinema né guerra infinita enfim é o desafio infinito esse quadrinho aqui que vai mostrar o Thanos com a posse de todas as jóias do infinito aí com aquela manopla muito doida dele se tornando onipotente e se tornando o maior vilão que o universo já viu confere comigo agora desafio infinito essa versão aqui já saiu algum tempo né hoje já tem uma versão nova e de Marvel essenciais ali né vamos dar uma olhadinha aqui né o que que nós temos essa edição aqui bom né esse daqui então o roteiro é do Jim Starlin tem arte do George Pérez e do Ron Lin a gente começa com Thanos Quest essa história aqui ela é uma introdução né ao desafio infinito mas ela é muito importante porque aqui que vai mostrar como o Thanos pegou as jóias do infinito tá aqui ele tá ali né lá depois a da saca de Thanos né né uma depois toda aquela história lá que vocês já viram aqui no canal aqui a gente tem o Thanos de volta à vida porque a morte trouxe ele de volta né e ele então decide tomar posse das jóias do infinito porque ele sabe que com aqueles poderes todos unidos ele seria imbatível ele seria onipotente então ele vai atrás das jóias usando esse trono dele aí que ele descobre então a localização das jóias a primeira joia ele vai lá no numa prisão lá né não entre a ordem e o caos lá né são duas entidades muito poderosas aí né no universo Marvel ele vai lá porque tem uma jóia do infinito que tá lá na cabeça ali de um carinha esse carinha aqui né que é o intermediário o nome dele ele tá preso lá porque ele usou então essa jóia dele aí pra mudar de fazer coisas aí então a essas entidades ordem e caos prenderam ele ali então o Thanos diz assim olha eu vou te ajudar a se libertar em troca de tu me dá essa jóia então ele consegue se libertar e ele pega então a jóia ali do carinha depois ali deles terem se ajudado a ter libertado o cara então tá aqui ó essas aqui são as entidades não lorde causa mestre ordem e tal mas enfim depois dele ter entregado a jóia para o Thanos ele acaba sendo preso novamente então ele tá em posse dessa jóia que a jóia da alma é aquela jóia do Adam Warlock que ele tinha lá na saga de Thanos depois o Thanos vai a atrás do campeão o campeão tem a jóia do poder daí ele tá num planeta que vive em guerra e ele gosta de ficar em guerra enfim aí o Thanos vai lá e diz para o campeão olha você acha que você é forte mas é por causa dessa jóia se se tu duvida me dá a jóia e eu vou te ganhar então Thanos briga com ele né e ele ganha do campeão ali né consegue o campeão explode o planeta na verdade né eles estavam ali brigando ele explode o planeta o campeão e daí ele diz ah eu venci é eu venci do Thanos e tal daí o Thanos tá ali no trono dele e diz assim não tu não venceu tu só conseguiu destruir o planeta por causa da jóia e sem a jóia tu não é nada e tal e daí agora tu tá aqui preso no meio do nada eu posso te libertar se tu me dá a jóia daí o cara dá a jóia para ele e o Thanos diz assim ah eu só vou te jogar ali no planeta lá pega e joga ele no planeta então ele tá com a jóia da alma e a jóia do poder nessa hora ele vai atrás do jardineiro o jardineiro tem a jóia do tempo e ele usa essa jóia do tempo para ter um jardim bem bonito aí ele faz as flores evoluírem né até um certo ponto aí quando elas estão bem bonita ele para o tempo daí que ela fica aquela flor bonita lá para sempre né que é então ele então o jardineiro tá usando a jóia para isso eles têm um um confronto ali né o Thanos acaba sendo preso ali em certo momento e tal mas aqui ele já tá com as jóias ele começa a usar as jóias e daí ele faz com que as próprias flores ali né as plantas do jardineiro se virem contra ele mata ele pega a jóia do tempo também e a gente vai lá para o próximo capítulo daí ele vai atrás do colecionador o colecionador tem lá uma jóia e o Thanos vai lá e diz assim olha eu queria que tu me desse essa jóia e eu te dou outra coisa em troca né mas aí o colecionador não liga né então o Thanos vai atrás da outra jóia que é a jóia do espaço então para isso ele vai lutar ali com o corredor esse corredor na verdade ele também né assim como campeão que era extremamente forte por causa da jóia corredor ele corre muito mas na verdade é por causa do espaço né ele tem esse controle ali do espaço então eles lutam e o Thanos usando a jóia do tempo ele envelhece ao extremo o corredor e pega a joia dele e transforma ele em bebê então ele dá esse bebê por colecionador em troca da jóia ele diz assim olha é uma é um ser imortal tu não tem um ser imortal porque todos esses caras aí que estavam da jóia todos eles são imortais são seres aí extremamente poderosa e tal né enfim e ele na verdade seria um irmão do colecionador né vamos dizer assim é uma entidade imortal assim como o colecionador colecionador então colecionador dá a jóia pro Thanos e o Thanos então vai embora com posse de mais uma jóia aqui daí nós temos o grão-mestre que é outro cara também que tinha uma outra jóia e o Thanos vai lá confrontar ele e daí ele tá com uma jóia né que é bem poderosa e tal né mas enfim eles decidem então fazer um jogo porque o grão-mestre é todos os jogos né então eles vão fazer um jogo lá só que o Thanos usando das das suas jóias ali ele consegue para trapacear né o grão-mestre então ele pega a última jóia então tendo essa última jóia que a joia da mente o Thanos agora tem todas as jóias e ele vai usar para fazer o mundo do jeito que ele quer então mostra que os quadros aí dele tendo todo o poder né podendo fazer tudo aquilo que ele queria só que a morte ainda não não fala com ele né a morte não se dobra ele e ele fica puto com isso né e vai pensar como é que ele vai conquistar a morte e depois disso então a gente começa o tal do desafio infinito mesmo a gente começa com o Thanos fazendo o mefisto como seu aliado né os dois estão ali juntos e daí ele pede para o mefisto como é que eu vou conquistar a morte etc né mas enfim né eles não sabem ainda vão tentar fazer algumas coisas então o que que o Thanos faz aqui vale ressaltar que aqui tem muito daquilo que a gente viu ali nos filmes ali da guerra infinita principalmente tá o Doutor Estranho está em casa e nisso cai dos céus o surfista prateado diferente que lá foi o Hulk né e o surfista prateado diz olha o Thanos está com todo o poder ele estava tentando usar esse poder para conquistar a morte e ele vai destruir metade do universo para vencer ali para dar de presente para a morte né enfim e ele está com todo o poder ele pode fazer tudo pelo que ele quiser então o Thanos começa a fazer algumas coisas aí e ele pega e decide então que vai matar a metade do universo nisso a gente vê na terra três pessoas ali qualquer e esses três carinhas qualquer aí eles vão voltar vão ser o Adon Warlock o Pip e a Gamora e aqui a gente vai vendo então ali o andar da carruagem que que vai acontecer né o Drax tenta lutar contra o Thanos acaba morrendo daí aqueles três aí então eles vão voltar ali ser aqueles três caras que lutaram contra o Thanos anteriormente nisso o Thanos já fez um altar gigante para a morte tá ali né fazendo homenagens para ela etc e daí um ponto bem importante ele pega a nebulosa e deixa ela meio que a beira da morte e diz assim olha vou ficar então ela tá judiando dela aqui para fazer uma homenagem para ti morte e daí ela não aceita né não vai aceitando isso aí né mas enfim tá ali a nebulosa presa e tá sendo judiada pelo Thanos aí a todo momento o Thanos então estala os dedos e mata a metade do universo para dar essa homenagem para a morte nisso tá aí o homem a aranha andando pela cidade e ele vê então que várias pessoas sumiram nisso Capitão América Lagos Vingadores também percebem isso né vários heróis ali aqueles que sobreviveram percebem que metade das pessoas morreram e o Adon Warlock quando que eles voltam ali a vida né como eu falei ele volta por Cazu dele né que é para ter os seus poderes aí tem mais poderes bom o Thanos está lá né lá na sua base e nisso os heróis então se juntam e decidem lutar contra o Thanos decidem ver o que que o Thanos o que que o Thanos está fazendo lá naquela base dele lá então reúne aí todos os heróis da terra até as entidades poderosas aqui né os deuses de diversas diversas raízes aí vamos dizer assim né tem deus da Rússia deus Asteca o Odin tá ali junto os deuses também se juntam eles assim olha o Thanos tá com todo o poder né a gente tem que dar um cabo nele e quando os heróis estão lá unidos o Adon Warlock aparece lá e ele diz assim olha o único que tem conhecimento sobre essas joias do infinito sou eu então eu vou liderar vocês para gente lutar contra o Thanos então os heróis se juntam para ir lá lutar contra o Thanos liderados pelo Warlock ou até o Galactus também vê que o Thanos tá fazendo um monte de coisa e decidir para lá bom os heróis estão ali treinando estão se juntando enfim né para ir lutar nisso o Thanos tá fazendo outras atrocidades aí ele começa a fazer inundação começa a fazer o vulcão entrar em erupção um monte de coisa aí na terra porque ele tá destruindo a realidade enfim né e daí todos os heróis estão com medo que a realidade inteira vai se desfazer então mais um motivo para eles irem atrás o Thanos então aqui vai mostrando os heróis se juntando para ir lá lutar etc fazem um grupo bem gigantesco as entidades superpoderosas do universo também estão ali se juntando para tentar lutar contra o Thanos né tem o tribunal vivo tem todos aqueles seres mais poderosos aí da Marvel todos eles estão se juntando para lutar contra o Thanos e os heróis também né então tá ali o Warlock tentando juntar o pessoal cara você vê eu posso passar rápido aqui porque não tem muita coisa né acontecendo aqui de fato e daí lá pelas tantas então os heróis vão lutar contra o Thanos e daí cara tem um ele até cria uma uma versão dele mulher aí para para ser meio que a namorada para fazer ciúme para a morte né mas a morte meio que não tá nem aí para isso enfim daí vai todos os heróis vão para cima do Thanos lá na base dele daí tem aqui o Drax e o Hulk vão para cima dele dá uma porrada nele vai o Thor e cara o Thanos até diz assim olha eu vou tirar minha tipo reflexos cósmicos assim vamos dizer assim eu vou tirar isso aí não vou usar isso aí justamente para vocês terem chance contra mim o o Wolverine até tenta da 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 meter as garras nele mas aí o Thanos usa as joias ali tira o Adamantium vira borracha né e nisso tá o legal que o Warlock e o os surfeitos aparteados estão extremamente longe ali onde é que tá lutando e ele diz assim não nós vamos fazer um golpe certo na hora certa então tá todos os heróis lá lutando o Thanos tá matando todo mundo etc né e nisso a nebulosa ainda continua lá sendo torturada né pelo Thanos né vai lá os heróis vai brigar com ele vai todo mundo lá e todo mundo morre etc daí nisso vai o Capitão América para cima do Thanos voltando lá brigando e daí lá pelas tantas quando que o Thanos ergue a mão o Warlock diz para o surfista agora vai para cima dele com tudo e arranca a manopla do infinito e ele não consegue daí o Thanos fica putasso que ele diz assim ah então vocês querem isso então tá e agora nesse momento aí surgem todas aquelas entidades que eu falei e todas elas vão para cima do Thanos mas cara o Thanos tá imparável ele luta contra todo mundo ali contra todos aqueles seres e ele dá um jeito de vencer deles ele até confronta novamente a ordem e o caos mas ele tá mais poderoso ainda que essas todas as duas entidades então ele vence das duas entidades nisso o mefício também tenta tirar a manopla dele não dá certo daí o Thanos ainda olha para mortes assim cara fiz tudo por ti e tu ainda não me dá bola etc daí ele fica puto de novo e meio que restaura algumas coisas aí que ele tinha destruído né muito estranho nisso a eternidade mesmo aparece para ele ele tenta lutar contra luta contra ela lá mas aparentemente ele também tinha vencido da eternidade e tá lá né virou de novo aquele ser universal como ele já tinha virado lá na saga de Thanos né então ele tá ali ele abandonou o corpo dele né tá ali o corpo dele com né normal lá com a manopla etc né mas ele virou essa entidade nisso a a nebulosa percebe que ele não tá cuidando do corpo ela tira a manopla do Thanos e daí ela começa a se vingar do Thanos né então que que acontece ela desfaz as coisas que o Thanos fez né mas os heróis tentam lutar contra ela para tirar a manopla dela e não dá certo e daí por fim então o próprio Thanos com os outros heróis vão para cima da nebulosa para tirar a manopla dela assim a moral aqui que diz é que o Thanos já sabia como operar a manopla e a nebulosa não sabia então ela usando a manopla ela faz um monte de cagada até que os heróis lá pelas tantas então conseguem dar um jeito de dar cabo dela né mas assim ela porque ela é meio desplicente com a manopla né enfim daí lá pelas tantas então a ela tá ali usando a manopla etc porém ela acaba perdendo ali né ela perde um pouco da do controle da da manopla justamente porque o arloque tá dentro da da manopla ali dentro de uma das joias e consegue tirar o poder ali dela mas ainda aí quando tá todo mundo brigando com a pela manopla o arloque toma posse da manopla por fim e ele diz assim tá e agora chega a manopla vai ficar comigo vocês agora se se dispersem aí né e era isso então o arloque fica com posse da manopla ele manda todo mundo de volta desfaça todas as coisas que o Thanos fez e o Thanos então vai lá viver lá naquele planeta dele lá com o espantalho ali né e ele fica em paz o Thanos daí ele decide que ah não isso aí não adiantou de nada não conquistei a morte mesmo então deixa por isso e esse é o desafio infinito eu esperava mais isso aqui vamos dar uma destrinchada nisso agora então cara eu acho que eu esperava mais isso aqui né eu como que eu trouxe aí para vocês anteriormente a saga de Thanos saga de Thanos foi muito daquele quadrinho lá né então um estilo de uma época enfim né uma época que eu gosto bastante o Jim Starlin voando e principalmente quando ele tá desenhando eu gosto muito daquele trabalho lá mas assim aqui nós estamos falando de um negócio que já não é tão sabe parece que foi menos planejado do que foi a saga de Thanos acho que a saga de Thanos tem um desenvolvimento mais ok é maior né então aqui é um quadrinho mais curto vamos dizer assim porém eu acho que aqui já começa a pecar muito no massa véio né assim beleza o Thanos juntou todas as joias lá né aquele Thanos Quest acho que é bem legal gosto do estilo ali uma pintura diferente também né o Ron Linn aí na arte e tal e já no segundo daí tá Jorge Pérez né claro é um cara gigantesco e tal daí o Ron Linn também entra ali no meio para finalizar a história só que cara eu acho que o Jim Starlin aqui ele fez mais um grande massa véio que que aconteceria se alguém tivesse todos os todo poder um poder absoluto e tal né então assim é é meio bestinho algumas coisas mas ele mesmo se justifica aí nem história o Jim Starlin mesmo fala que o Thanos acaba se sabotando né com o tempo ele acaba fazendo algumas coisas que faz com que ele mesmo perca né como foi no caso da saga de Thanos e aqui eu acho que foi um pouquinho mais besta né do que o resto aí ele faz algumas coisas volta atrás ele tira seus próprios poderes aí em algum momento para ter mais um poder ter um desafio ter um confronto e tal só que cara é a grande questão que eu acho que é meio bobo aqui é que o Thanos e a questão da morte né que ele quer conquistar a morte de qualquer jeito e a morte meio que não tá nem aí para ele né com o tempo a gente vai ver outras histórias aí que o Thanos tendo um uma uma ligação com a morte um pouco diferente né então acho que outras histórias talvez até aprofundaram isso de uma forma um pouco diferente mostrando um pouco mais de interação entre Thanos e morte mas aqui dentro não tem isso né tipo a morte olha para o Thanos caga e o Thanos fazendo tudo que dá tudo que ele podia fazer pela morte né enfim é meio bobinho por causa disso eu acho que não assim em relação a saga de Thanos acho que desafio infinito é não não é tão tão bom né mas enfim é um clássico né pessoal gosta de dizer que é um grande clássico que trouxe então esse Thanos extremamente poderoso e todo mundo lutando contra ele etc mas assim é mais uma massa velha de um cara que pode fazer tudo que ele quiser contra o pessoal tentando se virar aí do jeito que dá na guerra infinita por exemplo lá é a passagem que o Thanos tá com a manopla ela é extremamente curta né no momento no filme que o Thanos está os dedos é bem curtinho então assim lá no filme tudo antes é mais importante né do que quando que o Thanos tá com as joias e aqui o Thanos tá com as joias desde o começo então eu acho que pouca coisa que tá aqui é tão relevante quanto que foi no filme né por exemplo quando que morre metade da população do universo sabe esse ponto aqui é um ponto legal do quadrinho porém o resto o confronto né o confronto que na verdade no filme praticamente não existe né o confronto o Thanos com todas as joias e o pessoal confrontando ele é cara minutos então o quadrinho é realmente assim acho bem mais ou menos assim né e também quem que salva a pátria tudo aí é o Warlock eu acho que tem um pouco de robinho aí né para quando que aparece o Warlock mas enfim é um quadrinho legal e daí a gente vai continuar na saga do infinito daí agora o Thanos vai sair de cena né nos próximos dois capítulos aí do da saga do infinito não tem o Thanos mas aí vamos ver o que que é que tem aí quais são as ameaças logo na sequência aí daqui uns tempos né vamos ver quanto demora para sair próximo vídeo da saga do infinito certo pessoal se você gostou você tem que dar um like se você não era inscrito você já tinha que ter se inscrito há 10 minutos atrás quando começou esse vídeo que daí foi há 20 minutos atrás não sei o importante é que você esteve aqui comigo então fique com o meu beijo meu forte abraço e tchau